e salve rapaziada começando aqui mais um vídeo mano baseado no vídeo de hoje aí velho ó vai eu jonatas o sotero 07 e o leandro alcice e o dog bh vai tomar uma saída mano lago santa conversar um pouquinho depois vai vir embora tô esperando só o sotero chegar aqui porque o jonatas e os outros meninos vai estar lá no posto lá na frente mano então só marcante só ter 07 aparecer aqui o imã tem um tempo viu bicho muito tempo mesmo muito tempo é quem conhece e sabe que eu não tenho costume de ficar acelerando muito bem assim mano nos vídeos mais dentro do bairro mesmo e hoje ela vai gravar um vídeo diferente mano vamos ver se tudo vai dar certo deus abençoa e mano se você não é inscrito velho eu pedi para você se inscrever no botão vermelho abaixo aí deixar seu like mano e compartilhar o vídeo com seus amigos mano se você gostar do vídeo compartilha para um amigo seu hein não deixa de compartilhar não vou agradecer cada um de vocês então mano só esperar só ter 07 aqui e nós já vai dar um rolê chave hoje ontelar aí rapaziada voltei aqui mano ó mt zona do meu mano só até 07 aqui velho aqui e vamos ver se os caras vão encostar aqui mano e rapaziada e vamos ver se os caras vão encostar aqui e E aí To bring back the sweet memory Baby, I'm glad The good time's fading Cause it feels so good to forget about you and me Baby, I'm glad 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 É rapaziada o bagulho é louco véi Você é louco rapaziada Esse cara vai passar igual um foguete do meu lado, quer ver? Fica vendo Olha o cara que sinalizando dos radars, mano Tá rapaziada, ó, continuando o vídeo, mano Os pessoal vêm aqui pra fazer uma curva Apareceram uns outros caras aí, mano, ó Valeu, mano Diz aí que tem alguma coisa aqui, ó Acidente, será, mano? Deus livre e guarde, mano Misericórdia, pai Tem uns outros pessoal aí, ó Mano, olha esse lugar, véi Olha isso, mano Que lugar lindo, véi Isso aí é louco E aqui tem curva, viu, véi Aqui é o lugar pra treinar curva, ó Mano do céu Que lugar bonito, véi Na moral É o de quarto, macho, mano Isso aí é louco De subida Olha aí, mano Olha como é que eu tô curvando aqui, ó Meu joelho tá no chão praticamente Isso aí é louco, véi Que lugar top Olha aí, rapaziada São umas curvinhas, nó, mano Muito top, véi Só que aqui não é lugar de correr, não, véi Eu já não gosto mesmo Não, véi Não, véi Não, véi Que lugar, mano Que lugar, mano, olha essa vista, velho Olha isso, rapaziada Você é louco, mano Mano, que lugar lindo, né Na moral Olha isso, rapaziada Mano Não tem nem explicação, velho Tchau 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 Tchau, tchau.